Muito bom dia para vocês aqui do Saúde ao Ar Livre. Quero abrir essa manhã já agradecendo a Márcia Eleutério, a Kelly Santos, a Kedma, a Tereza, a Ana Maria, a Giane, o Yara e a Maria José. Doi um real para o canal, amiga. Essa é a ideia para manter o canal Saúde ao Ar Livre. Ó, hoje vamos usar o elástico. Elas são com elástico, tá vendo? Mas está tudo ali no canto ainda, fazendo conversa. Olha, conversa de canto. Vem mais para cá, deixa eu ver. A fofota está correndo. Eu acho, gente, que nós vamos fazer... É, não, vai dar, está ótimo. Deixa eu ver, enquadra todo mundo aí para mim ver como é que vai ficar. Se eu vou colocar para cá ou se eu vou deixar aqui mesmo. Ó, eu vou dar uma viradinha para cá. Mas vai pegar todo mundo. A Fátima não descei aqui. Né? Muito bem, vamos treinar que nós temos aqui para quê? Para isso, não é? Para fazer ginástica. Então vamos. Não, não, deixa o elástico aqui na frente de vocês, ó. Deixa o elástico na frente e se dá um passo para trás, para não pisar nele, tá? Pode cair, pode machucar. Vejamos o que eu colocarei aqui. Nada muito intenso. Podia ter uma praia bem ali, né? Deixando aqui, né? Olhando no horizonte, a praia lá. Olhando no horizonte, ó. Olhando no horizonte, ó. Ele virou. Assoprou. Ele virou. Assoprou, dá de uma vez. Ele virou. Assoprou. Porque ele virou, não solta. Aí, segura no pirão. Segura. E aí, segura no pirão. E aí, segura no pirão. Sônia, segura no pirão. Aí, vaso doa. E aí, segura no pirão. E aí Trocou, puxou o óbvio Aí, aluga lá atrás Projeto o descoço pra frente Isso, puxou Boca Troca de lado Respira pelo nariz, só pra ver a boca, hein? Assoca Vim pro rolo atrás Muito bom Tirazinho pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Troca Dois Quatro Quatro Na frente, dois Isso Aperta a barriga e o bumbum Vai, volta Vai, volta Pra frente e pra trás Foi Isso Puxa Vai, volta Vim pro rolo, óbvio Boa! 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 Sobra, 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 isso, vai, vai, cruzado, brase cada junto, Sobra, 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 isso, aí, Lucele, é isso aí, atrás, fica. E aí 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 vai Vai mais e aí 2 1 2 Muito obrigado Maria José Ferreira Dona o leão para o canal Puxa dois Vai Vai, tem barato Isso Puxa Dois noites, mothafucka Só a briseira Isso Atrás, dois Vai Vai, tem barato Aí, solta o braço Vai Solta Solta, solta Isso Respira a safra, respira a safra Respira a safra, aí, segurou Vai, vai, vai Cuidado de novo Isso A solta, respira A solta, respira Tá, tudo de pressa Mais aqui, ó De leve Lá atrás, ó Tá Cada um de intensidade Mas todos, tudo igual Vai A solta, respira a safra A solta, respira a trás Praço lá em cima, campanha lá atrás Isso Mais um oito Mais um oito Luta de novo Agora, curta o braço e perna Fecha a mão Fecha a mão Pra descer mais Subiu Força 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 Relaxou Vamos lá atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, calça Vai Muito bom Muito bom Muito bom Espírito Isso Isso Barriga presa Sobe Sobe Embaixo Vai Mais um oito Vai E Quatro Agora lá embaixo Dois 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 Sobe bem na porta Ae, pulantinho pequenininho, mas só quem pode pular Pequenininho, pequenininho Mentira, sobra Tá ótimo, puxa Tá ótimo Isso, vai Abra pro lado, foi Isso, tá quase dando tempo de atendimento, vai Retira Mexe tudo, mexe tudo Vai, chapa, espira, sobra Isso Toma um pouquinho aqui Vai, prepara Vai, vai Vai tirar Isso Vai, vai 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 C dow Marquill Cев Vai, vai, vai! Retira a troca, retira a troca! Passou! Sim, skate! Se juntou, puxa lá! Tại. Trong detected! Barbar保ooo treating her and say she has too much to move to an extreme honour. Aswashtfits of the bathroom can wash her and dry. Tích-psychos! Tích-psychos! Back to thefit-ps! Solta, solta, solta Solta, solta, solta Isso Solta Vira a solta, vai Mais um pouquinho Isso Segura Puxa Segurou, foi Tira a sopa, tira a sopa Isso Vai sem parar Isso aí Em cima Vai Muito bom, muito bom É isso Fechou Muito bom Retira Vai, vai Chegou Maravilhoso, retira Pega o elástico Pega o elástico Pode fazer tudo sem elástico também Dá um negocinho aí Certo Muito bem Muito bem Dá uma virada pra fora Estique o elástico Mantenha o picadinho aí Virada pra fora Cala a mão, fica Vai Vai, vai, vai Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Aê Parou, relaxou Hoje Puxa 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 Ota! Vai! Um, dois! Caramba! 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 Vai! Vai! Viva a porta aí! Agora segurou aqui o braço, pô! Vai aqui embaixo! Esticou! Balançou, é ok, já! Foi, 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 foi! Foi isso! Vai, desculpa! Vai! Eita, é! Vai, vai! Ó, é que louca! Vai, parou! A barama chegou, hein! Bom dia, menina! É isso aí! Que beleza! Balança, balança! Chega! Segura! Balança aqui! E agora, vai, parou! Relaxa! 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 Mais um pouquinho! Um! Brato em cima! Brato em cima! Mão fechado, tá? Vem! Prontinho Foi, foi, foi Vai, vai, vai Maravilhoso Relaxou Vai, balança, balança Eu não achei que fosse pegar sem ir lá Vai cá Vai, vai Relaxa Regula só pra Tenha atenção Segura um lado belástico aqui embaixo Outro aqui Vai subir só, tá? Espera Segura um lado belástico aqui embaixo Outro aqui Outro aqui Ele vai subir só Desculpe 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 Vai, vai, parou! Vai, vai, vai! Respira! Vai fazer outro lado, hein! Esticou de baixo Pela Segurou Joga lá pro lado Balançou, pica! Pica, pica, pica! Dois! Barriga meu, meu caro! Três! E o último! Três! Três, balão! Três, balão! Um barco, aloido, consome, não vai mudar Quem consegue a paz, paz a ser, te obter Olha o próximo! Vai empurrar a mão de baixo, a outra mão de cima, tá? Vai empurrar o pé de cima E o último! 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 Vai empurrar o pé de cima! Assim! Vandejinha! Espera! Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Vai pegando esse músculo aqui, ó! Uma, duas, cinco! Três, três, três! Um, três, três! Tres, três, quatro, seis, sete, oito! E relá-la! Essa dinástica é difícil, mas dá, hein? Relaxa Retira meu nariz, meu balão, meu amor Vai Você tá escondido aí, Leila, vem pra cá, ó Fica aí Vai cá, meu amor, você vem aqui Volta o lado Porra lá, fica aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, parou? Muito bem, atenção Já fiz esse Já fiz esse, né? Perdão Passa o asco pra trás Vamos lá Pula com a mão aqui Pula com a mão aqui Pula com a mão aqui Vai, 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 vai Aí, vai, vai, vai Aí, relaxa Pula com a mão aqui Pula com a mão aqui Muito bem, vai, vai, vai Muito bem Passa o asco pra frente De novo De novo Vem, vem Estica aí de grande Vai, volta Vai, volta Estica a grande Vamos lá. Atenção! Relaxa o espaço do pé. Vai puxar. Vai ser bíceps. Põe lá no pé. Põe lá no pé. Põe lá no pé. Põe lá no pé. Põe lá no lado para cima. Põe lá no grudado na cintura. Isso. Pega mais de baixo. Aí, aí. Espera. Foi, 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 foi. Vai, vai. Puxa. Põe lá no pé. Música Puxa, 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 vai, vai Puxa, puxa, vai, trava, não deixa o troco balançar, só o braço, só o braço Puxa, só o braço Relaxa o braço, não dá pra boca, respira Ó Não pode fazer isso Não, tá? Solta o peixe Vai, vai Puxa Cinco, seis, ae, parou Isso, velocidade dez, isso aí Relaxa Vira pelo nariz e sobra pela boca Muito bom Coloca de novo lá embaixo do pé Isso Só que vai pegar o elástico com a outra mão Tá? Vai puxar Pega, pega É crudinho, tá? Cinco Dois, puxa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, dois Dois, puxa, um, dois, três, 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 dois, dois, três, dois, 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 dois Boa noite. 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 Vai e volta, vai e volta E aí vai pra cá Certo Sobe o joelho Cuidado com isso aqui, encaixa aqui Desce Fogo em calor Encaixa esse quadrinho Fio do braço na cabeça E vai, foi Dois Fio do braço na cabeça Fio do braço na cabeça Fio do braço na cabeça Caramba, já? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa rápida é essa? Não. Branco? Branco, tem muito problema. Ha, 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 ha. Se já me perguntaram, Marcos, o que tem usando o cabelo? Matizador? Matizador. Já passei uma vez por roxo. Ai, que ódio que eu fiquei. O que é o cabelo roxo? A Fátima tá de cabelo azul. Ela tá de cabelo azul? Nossa, ela errou nas filhas dela. Adoro, ó. A Fátima tá de cabelo azul. Sinceramente, ó. Pode ficar bom. Não, mas isso aqui é shampoo de problema e contas a pagar. E o cabelo fica desse jeito. Pode ficar bem neleiro. Pode ficar bem neleiro. Pode ficar bem neleiro. Pode ficar. Ficar duro. Ficar duro. Ai, ai. Uma vez eu quase... Olha. Ainda bem que foi só uma ditadura. Eu lavei, 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 lavei o cabelo. Ai, ai. Deixa eu achar a música aqui. Eu tô com o bravo. Eu tava com o bravo. Ele já tô pra um derde. Vamos dar o abdominal. Ai, que beleza. Eu tô com o bravo no chão. Eu tô com o bravo. Eu tô com o bravo. Eu tô com o bravo. Vamos dar o abdominal. Ah, que beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tente! Tente! Vem, 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 vem! Vem! Respira! Fica com a perna lá, galera. Esse joelhinho aqui, o turinho, fica com a perna. Oi, vida boa. Oi. Ei. E a gente fica, gente. Por que que eu não ponho a mão na cabeça? É justamente pra não puxar essa cervical aqui, tá? E não dar uma distinçãozinha e outra. A gente rola sem querer. Porque fora da cabeça. Tá? Tá quente, né, bichar? Babaco tá quente. Estão falando que esse verão vai ser babadeira. Vai ser muito quente. Ó, se viu? O eu, para e começa de novo. Se viu? Foi, foi. Oi, a porta. E aí, foi. 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 Cucinho. Aê, estando. Viu. E aí, foi o enseñanzino. Viu. E aí, foi. E aí, foi. Como você ganha no capítulo? E aí. E aí, foi. E aí, foi. Pujinha. Que barra aí. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ui, respira Muito bem, olha só Fechou, caiu pro lado Esse braço aqui, ó Vai cair pro mesmo lado que tá terra E esse braço em cima Vai subir aqui, ó Vai subir essa lateral aqui Espera um pouquinho Posicionou Dois, fica Dois Vai subir aqui também, tá? Três E quatro E aí, descansou Segura lá Troca de levo E aí, descansou E aí, descansou Relaxa, joga o braço lá em cima, refira fundo, atenção para o braço, olha aqui, o pezinho de cima, cruza no de baixo, por trás, e vai manter aqui, certo, posicionou, cruza bem o pé, estica bem a perna, flexiona o pé de baixo e estende de cima, aí, muito bom, deita mesmo, deita, agora vai, sobe com, dois, e isso, aí, aí, olha aqui nessa força do chão, 5 e 6, aí, parou, relaxa aqui, puxa essa pé ali, pode ser também, pode ser, vai, coloca direto aqui, vai, troca direto aqui, vai, troca, aí, ó, come o tempo ca IMB, aí, vamos lá em você ver, 1 1 Aí, respira e relaxa, espira de barriguinha para cima de novo, para finalizar o seu abdominal. Perna direita mais cima, dois pés direciona para o pé, vai ficar aqui, pega o seu pé de lado, desce, segurou, espera, fio, rola, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dois, três, três, quatro, roca a perna, relaxa, relaxa. Posição na outra, mão lá do lado, a outra mão lá em cima. Fazer bem cruzadinho, atenção, dois, fica. Dois, três, quatro, seis, sete, parou. Vamos dar aquela longadinha básica, tia, finalizada a seminária que eu vi hoje. Muito bem. Ah, que beleza. Relaxa um pouquinho aqui, respira. Assopra. De novo, inspira. Solta. Mais um, mais um. Solta. De novo. Muito bem. Agora sim, curta a cabeça. Segura lá um pouquinho, respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aí. Volta. Fica. Pronta a perna direita. Pronta a esquerda. Puxou a direita. Puxou a esquerda. Respira. E tira a cabeça do chão. Entra lá. Isso. Volta. Indica a sua direita. Precisa pegar lá na pontinha do pé, se der. Isso. Isso. Para o outro lado. Um. Outro. Isso. Muito bem. Afasta os dois dedos. Esforça um pouquinho para a caminilha. Esticou a direita. Lá para o lado. Mais um, mais um, mais um. Trocou. Aí. Fechou. Estica. Flexou o pedinho. E joga um pouquinho mais lá para trás. E olha para a barriga. Vamos dar um empurro para sentar. Estou. Está pulado lá atrás. Alonga bem o peito. Joga o peito lá para cima. Olha lá atrás. Muito bom. Voltou. Vira para o lado. Segura lá. Vira para o outro. Segura lá. Vira para o outro. Vira para o outro. Vira para o outro. Virou de bruxo. Dá uma alongada nessa barriguinha aqui. E aí, empurra. Aí. Aperta o pulmão. Cotovelo no chão. Trouxe a perna. Subiu. Agora alonga lá embaixo. Aperta o pulmão. Isso. Aê, empurrou. Após dois pés. Subiu. Segura lá um pouquinho ainda. Isso. Vem juntando o pésinho. Joguete a mão. Segura lá. Aí. Respira. As sobras. As sobras. Mais duas. As sobras. E a última. As sobras. Subiu. Respira. As sobras. Sobe só o braço. Olha lá nele. As sobras. Aí volta. Aí volta. O outro. Aí. Respira de novo. As sobras. Juntou um pouquinho. Respira. Solta lá embaixo. Sopra. Respira. Solta. De novo. Segurou. Pra você. Maravilha. É isso. Boa quarta-feira pra todo mundo. É. Porque a ginástica é o que interessa. O resto só estressa. O resto só está no ar runá futuro. É isso. O resto já está no ar. É isso. Obrigado.